Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Perdeu! Perdeu! Oi! Assalto do Uber, aí a polícia tava na perseguição, pegou! Ele tomou, o cara do Uber tomou! O Uber tava armado, ó! Toma-te! 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 Mano, eu bato até pouco! Olha, eu quero bater também! Calma, rapaz! Todo mundo quer bater! Deixa eu ir lá, eu quero bater! Olha ali, olha aí! Todo mundo vai bater lá um pouquinho! Olha aí! Olha aí! Tinha quieta, mano! Tinha quieta! O rapaz lá, ficou estressado, bicho! Tinha quieta! Bandido! Bandido! Bandido!